e você está vendo esse resultado aqui ó na tela do meu celular amigão sabe o que que eu faço quando eu preciso de dinheiro eu simplesmente abro o celular faço uma simples operação de copiar e colar e pronto o pics já está disponível na minha conta para mim gastar se você quiser descobrir o que eu e um grupo de pessoas estamos fazendo todos os dias para termos resultados iguais ou até melhores que esse faz o seguinte eu deixei o link aqui no comentário fixado e também abaixo desse vídeo de uma live ao vivo que eu irei fazer mostrando passo a passo clique a clique do que é preciso você fazer para ganhar dinheiro usando o seu simples celular exatamente isso o mais legal que essa transmissão vai ser ao vivo aqui no YouTube então o link da Live já está aqui disponível para você clica lá já ativa o lembrete dessa Live para você não perder essa oportunidade Olha só oportunidades só batem uma vez na porta clique agora no link já ativa o lembrete da Live e vem comigo ao vivo eu vou te mostrar na tela do PC na tela do celular o que é preciso você fazer para ter resultados e pics todos os dias vem comigo fala galera Vinícius vir aqui trazendo mais um novo aplicativo para vocês que dá para tu ganhar tranquilamente até mil reais nesse aplicativo é o único aplicativo na Play Store que compõe vários jogos que dá para tu usar 100% o teu celular se você já gostou da ideia amigão faz o seguinte você ainda não é inscrito aqui no canal já se inscreve aqui no canal Vinícius Vieira empreendedor digital já ativa o Sininho deixa o teu like porque isso me ajuda demais beleza isso não custa nada para você nós temos vídeo todos os dias e lives cinco lives por semana te ensinando a ganhar dinheiro de fato pela internet vamos fazer o seguinte eu vou te mostrar agora primeiro como que você encontra o link para você poder se cadastrar você vai fazer o seguinte ó na descrição do vídeo ou no comentário fixado sempre o link do aplicativo vai ser o segundo tá bom aqui na descrição ou lá no comentário fixado quando você clica no link você é direcionado para essa página do meu blog para sempre e assim tá bom você rola essa página para cima até o final você vai encontrar uma seta essa exatamente assim com esse botão baixo o aplicativo mostrado no vídeo você clica aqui e você é direcionado automaticamente para baixar Play Store para baixar o aplicativo correto aí não corre risco de você baixar o app errado fechou agora sem delongas vem para a tela do meu celular que eu vou te mostrar o aplicativo por dentro então galera o aplicativo é esse o real cash beleza eu já baixei o aplicativo aqui no meu celular você vai baixar fazer o teu cadastro inclusive o código de referência eu vou deixar aqui na descrição aí depois tu lê essas informações é importante que você leia né caso você queira para você saber como funciona todos os macetes aí desse novo aplicativo tá bom aí feito isso você clica aqui ó em a 7 em a 7 quer dizer você aceita né e você já está logado aí no app beleza você clica aqui ó marca essa opção beleza e aí você sai aí clica aí para sair fechou automaticamente tu ganha ali ó 50 diamantes tá bom e aqui no jogo é o seguinte vai ter vários jogos conforme você pode ver aqui embaixo tá bom vários mesmo e um único aplicativo e você vai ganhar dinheiro fazendo o cash diário também eu já vou te mostrar como aqui você faz o seguinte você tá vendo essa várias opções aqui essa aqui é a opção free por exemplo você clica aqui ele vai te dar já ali o a opção de você ganhar dinheiro qual é a primeira opção você clica nessa opção aqui ó o out down um alt novo tá vendo clicou ali ele vai aparecer as missões para você realizar por exemplo tu vai ganhar dinheiro uma delas é assistindo vídeos você pode ver o quanto de vídeo que tem aqui aqui para você poder ganhar dinheiro vídeos de curiosidade de tudo mesmo que você possa imaginar talvez você assistir esses vídeos aqui no YouTube e não ganhava nada por isso e no aplicativo aqui tu vai ganhar diamante que você pode converter ele em dinheiro lá para o PayPal beleza é uma das opções que tem para tu ganhar dinheiro aqui nesse app é assistindo vídeos uma delas beleza tu volta aqui e se você observar aqui embaixo tem alguns diamantes você vai fazer o cash diário ou seja o aplicativo vai saber que tu tá acionando o aplicativo diariamente então tu clica aqui nesse diamante por exemplo para ele recebe tá vendo você ganhou 64 diamante e todos os dias você vai clicar em um diamante diferente hoje já não dá mais tá vendo todo dia você clica no diamante diferente se você observar agora aqui eu já tenho 114 diamante ganhei 50 no cadastro e tem 114 e aqui tem outros jogos tá bom vários jogos para você poder ganhar dinheiro aqui ó tem quiz tem quebra-cabeça e tem outros ó por exemplo tem o da roleta que tu pode rodar a roletinha aqui ó aí você vai saber o que que você vai ganhar na roleta tá bom você vai dar o play aqui embaixo vamos ver o que que essa roleta vai me dizer se nós ganhamos alguma coisa ou não e se ganhar é 94 diamante conforme você pode ver lá em cima tá vendo vamos ver galera o que que dá para sair aí ó vamos ver vamos ver então ele ele na verdade me tirou 10 diamante né galera eu perdi diamante nesse caso aqui a roleta conforme vocês vê ela faz e à medida que você joga também você vai assistindo anúncio você ganha mais diamante entendeu tem essa opção também de você potencializar os ganhos aí então só lembrando aquela roleta lá galera ele te toma diamantes entendeu tu vai ganhar diamantes aqui é assistindo vídeos entre outros jogos e você pode potencializar os ganhos com esses jogos aqui abaixo você pode potencializar tem os quiz e tem os jogos também que você pode jogar de moto de jogo de bola de de dado e assim sucessivamente tá certo uma outra opção que tu tem para ganhar você clica clica nesses três tracinho aqui em cima você vai aqui ó Invict é você ganhar convidando pessoas então como que funciona aqui ó você ganha de 100 diamantes tá vendo o seu código de referência aqui você vai ganhar sem diamante só você ganha 50 mais 50 diamantes quando você convida uma pessoa e ganha mais sem o exemplo ganha é sem diamantes ao convidar e a pessoa que cadastrou no pelo teu link ganha 50 diamantes tá vendo esse aqui é o teu código de convite você clica aqui copia o código de convite você você pode compartilhar no telegram no Facebook no WhatsApp entre outras plataformas que você achar melhor para convidar as pessoas mas não parou por aí não se você chegou até aqui já se inscreveu no canal beleza se não escreveu se inscreve porque tem Live aqui galera de te ensinando a ganhar dos melhores tops aplicativos que de fato não só coloca renda extra mas que você pode fazer disso a principal fonte de renda temos lives toda segunda terça quinta sexta e domingo às 18 horas horário de Brasília na descrição desse vídeo está o link de todas as lives já configurado você já pode chegar ali e ativar o Sininho que cada uma delas o lembrete para você não perder agora eu te convido a assistir esses dois vídeos aqui ó esse você ganha dinheiro assistindo vídeos no YouTube e esse outro eu mostro ali como você ganha 250 dólares assistindo vídeos também no teu canal do YouTube fechou um forte abraço eu te vejo no próximo vídeo